O vídeo de hoje não é sobre o Exxon, mas eu tenho certeza que ele vem esse ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que a Copa do Mundo está rolando e ela está sendo realizada no Catar. Agora a pergunta que fica é... Por que o Catar é tão rico? Como é que o Catar consegue ser tão rico assim? Fica nesse vídeo, porque eu vou te explicar com detalhe como o Catar é tão rico assim. E você vai compreender a geopolítica do Catar também. Vamos começar então. Como... A pergunta que fica é essa, né? Como um país que é menor que o estado de Sergipe, que é o nosso menor estado aqui no Brasil... Um beijo para a Sergipe. Está ali no meio do Golfo Árabe e consegue ser tão rico. Só para você ter uma noção a título de investimento, dá uma olhada aí nesse gráfico. O Catar investiu nessa Copa cerca de 220 bilhões de dólares. Enquanto a Rússia, Copa anterior, 2018, 11,6 bi. E o Brasil não deixa para trás não, né? O Brasil chega chegando com 15 bi em 2014. A pergunta que fica é... Olha como isso é desproporcional, né, gente? O Catar investiu 220 bi aproximadamente. Não para por aí. Quando a gente começa a analisar o PIB per cápito do Catar, você verifica a posição variando ali de quinto para sexto colocado. Tá, Rodrigo? Mas eu não sei o que é o PIB per cápito. Bom, basicamente, você pega o PIB do país e divide pelo número de habitantes. E aí você tem o PIB per cápito. Seria quanto aproximadamente aí uma população ganharia por ano. E o Catar, ele fica em quinto, sexto, variando ali, dependendo do ranking, com cerca de 85 mil dólares por habitante. Gente, não é um dado real. Sabemos que tem pessoas que ganham esse valor até um pouquinho mais e provavelmente muito menos. A título de comparação, o Brasil é o sexta... Quase não saiu. O sexta-gésimo sexto. Sessenta e seis, tá? Nós temos ali cerca de onze mil dólares. Onze mil. Catar, oitenta e cinco mil. Rodrigo, quem é o primeiro? Luxemburgo, depois a Suíça. Bom, a questão que fica é qual o segredo do Catar? Como é que o Catar tem tanto dinheiro assim? Bebezinho, anota aí. O Catar tem uma grande reserva de gás natural, aliás, a terceira maior do mundo. E toda a sua economia é baseada nesse recurso fóssil, que é o gás natural, só que também o petróleo. Então, a economia do Catar está baseada em gás natural, combustível fóssil e petróleo. E aí, quando você começa a olhar o Catar, é um país que produz bastante energia, só que tem um baixo consumo. Ele exporta muito esse combustível, muito essa fonte de energia. E com isso, o lucro é exorbitante, porque quanto mais industrializado é um país, maior o consumo energético. Só que o Catar tem muita produção energética e pouco consumo. E aí, gente, é um superávit absurdo, tá bom? O Catar foi o primeiro país a fazer parte da OPEP, A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, lá em 1966. A sua economia é totalmente dependente desse combustível fóssil, aliás, tanto do petróleo quanto também do gás natural. E existe um projeto dentro do Catar para conseguir diversificar a sua economia, para não ficar muito dependente desses recursos fósseis. Por exemplo, hoje nós já temos uma empresa aérea com bastante relevância no mercado internacional, que seria a Catar Airlines. Então, Air Airs, Air Airs, Air Airs. Enfim, você entendeu. E uma rede de jornalismo internacional também, bastante conhecida, que é a Al Jazeera, além de investimentos em indústrias, serviços financeiros e construção. Aliás, a Copa, né, essa questão turística vem dando muita visibilidade para o Catar. Agora, assunto sério, tá? O Catar estreou aí, aliás, inaugurou a Copa do Mundo no Grupo A, e já tomou um sacode aí do Equador. Pergunta que fica, na sua opinião, o Catar vai conseguir a lançar de fase? Ou ele vai se catar? Lembrando que no Grupo do Catar, nós temos ainda o Equador, Senegal e a favorita Holanda. Olho no Holanda, ó. Olho na Holanda. Seguinte, deixa aqui o seu comentário. O Catar vai avançar de fase? Sim ou não? Aliás, quem vai avançar de fase nesse grupo que está bem bolado, tá bom? Gostou de saber disso? Se você curtiu esse assunto aqui no Geo Brasil relativo à Copa do Mundo, deixa aqui o teu comentário. Pega esse link aqui e vai compartilhando. Chega assim, tira... Aí, você sabe por que o Catar é tão rico assim, irmão? Você sabe por que o Catar tem muito dinheiro e gastou 220 bilhões para sediar essa Copa do Mundo? Você sabe? Você sabe? Deixa aqui que eu te explico. Isso daqui é Geo Brasil. Eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. E bora, Brasil! Exabem! Vamos! E aí